Música Música E aí pessoas que estão me assistindo Nossa cara Que calor então Parece que agora eu estou definitivamente De férias 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 No primeiro dia de aula É legal No segundo dia de aula Tem lição de casa No terceiro dia de aula Nem me fale E no quarto, quinto e sexto dia você Já sabe Eu só gosto do primeiro dia Só gosto do último dia Porque é no primeiro dia No último dia Só gosto do primeiro dia Só gosto do último dia Antes do primeiro dia e depois do último dia É Um, dois, um, dois, três, quatro Férias é no dia de Natal Férias é no novo carnaval Férias é o mês para comemorar Então, como eu já estou de férias Eu não vou mais ficar postando vídeo Todas as terças Uma que Eu quero bater a minha meta De cinquenta inscritos E outra que Sei lá Não tem nada para fazer Por enquanto Então vou ficar gravando vídeo Postando Gravando, postando, gravando, postando Gravando, postando Mas então O vídeo que eu postei ontem É Qual foi o vídeo que eu postei ontem? Ah, Geração de Bobões É Teve gente que gostou Já Teve? Já teve dez curtidas Acho, né? Nove Não sei Para um cara que está começando Para mim já é bastante curtida É Então Só que tem um amigo meu O Breno Ele falou que Nesses vídeos Eu No vídeo Geração de Bobões E gosto musical Eu estou pensando Igual adulto Cara Às vezes eu posso estar pensando Igual adulto mesmo Mas Acho que É porque eu não gosto de funk Não gosto de gente que fica assim no celular Cada um tem o seu gosto Mas Esse vídeo É especial para você Breno Guedes Se você quer um cara mais Sei lá Quer que Os jovens Os jovens da minha idade Gostam de vídeos Mais Animados, né? Então vamos começar Hoje eu estou Mais animado 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 Contando os plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Kavazak tem bandit RR tem também Contando os plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Não chega Então na verdade esse vídeo eu não vou falar de tema nenhum Não vou falar de nada Tô feliz Tô aliviado Tô Tô anestesiado Tô Anestesiado Eu tô tranquilo Sabe Agora é só Relaxar Descansar E brisar E É isso Esse vídeo Só foi mais pra Desabafar Esclarecer E comemorar Vamos cantar Vá 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 Então E tem esse desenho aí que eu pus Na minha foto de perfil né Um desenho Um desenho de mim assim Que eu tô sem dente Mas eu vou explicar É um Quando eu tinha sete ou oito anos É Eu tava Não lembro qual shopping que foi Que tem lá um quiosque Que o cara fica fazendo caricatura Ele fez uma caricatura minha Aí eu achei esse desenho E achei legal de pôr na minha foto de Perfil do YouTube Eu não sei porque eu tô falando isso Mas Falei por falar Então é isso Ah E Tem uma coisa que eu sempre Esqueço de comentar nos meus vídeos Se você tem um tema criativo Pra eu falar no meu próximo vídeo Fale É Põe lá Eu não Por mais que eu tenha Twitter Eu vou deixar o meu Twitter aqui no link Mas Eu uso mais o Facebook Aí você vai lá na minha página Ou no meu próprio Facebook E comente o que você quer Tá E É isso galera O próximo vídeo Pode ser qualquer dia Tô tranquilo Tô Pode ser amanhã Pode ser depois de amanhã Tô nem aí agora Então é isso Tchau 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 Tchau, tchau